Gente, olha só o que o Tazan tá mostrando pra você. Veja no seu vídeo, olha só. Gente, roupa de criança. Claro que eu tô falando de Cos Junior. Aqui é a boutique das gatinhas e dos gatinhos. Eles já receberam coleção de verão. Dá uma olhada aqui, gente. Até vestidinho pro Réveillon tem. Olha que graça pra sua menina. Óculos de sol, bermuda. Gente, eles estão sempre arrebentando nos modelitos. Bom, e a promoção dessa semana, o que que é? Olha esse vestidinho de crepe com botões dourados. Olha que graça o detalhe do botão. Tem nessas duas estampas saindo R$10,00 pra você pagar daqui 60 dias. Você compra hoje e vai pagar em fevereiro, gente. Olha só que legal. E se você comprar à vista, você tem 20% de desconto. Quer dizer, vai sair quanto? Vai sair R$8,00 a vista. Ou então R$10,00 pra pagar em fevereiro. E tem mais. Tem pros meninos também. Olha só esse conjunto que graça. Também duas opções saindo só R$10,00, gente. Pra pagar daqui 60 dias. E tem mais coleção de verão aqui pro menino, pra menina. Olha só que graça. Óculos de sol. Olha só esse conjunto pro seu fio que bárbaro. Olha o óculos também. Um vestidinho pra Réveillon. Você que gosta de uma coisinha mais decotada, mais leve. Isso daqui é ideal. Quer dizer, tem que vir pra cá. Porque, gente, promoção como essa só na Cojúnior. Tá sempre lotado. Sempre tem criança. Aqui a gente vem gravar em contra com uma porção de baixinhos aqui na Cojúnior. E não se esqueça que qualquer coisa que você compra aqui, você pode pagar daqui 60 dias. Eles têm sapatinhos, maiôs, tudo pro menino e pra menina aqui na Cojúnior. Ou então a vista com 20% de desconto. É moleza. Então essa promoção vai até sexta-feira, dia 8 do 12. Eles estão aqui de segunda a sexta, das 10 às 20 horas. E sábado, das 10 às 18 horas. Dois endereços. Rua Voluntários da Pátria, 2182. Loja 2 e 3. Em Santana, telefone 2997321. E tem também no Guário Já, na Galeria Hillow Center, no centro de Pitangueiras, em frente à Brunela. Então corra pra Cojúnior e deixe seu filho e sua filha um gatinho.